Hoje nós vamos pegar a coleção dos veículos do Patrulha Canina E eu tô aqui com o carro do Zootopia, com o táxi do Zootopia Indo coletar aqui o Ryder, que é o meu amigo aqui no GTA Fala aí Ryder, beleza cara? Coletar? Por um acaso eu sou lixo? E aí Ryder, como é que você vai mano? Ai! Ryder, não me mata Ryder Eu vou bem, estou chegando agora aqui na cidade E estou muito animado para encontrar os carros da Patrulha Canina Já vi um ali ó Que isso, Aude? Olha lá, olha lá, tá correndo Aquele ali é pirata, ele é da China Olha aquele carro lá, olha lá Tá carregando um boi Ô, o Chiv, eu acho que esses carros clones que a galera tá fazendo Chiv, é Ryder, irmão Ah é, o Ryder, eu acho que esses carros clones que a galera tá fazendo Não são os carros verdadeiros do Patrulha Canina Porque você tinha mandado uma mensagem pra mim no WhatsApp falando que Hoje eu... Cuidado! Nossa, você explodiu o carro do... Clone, pronto Era carro clone, isso mesmo Então, você pediu a minha ajuda pra que a gente possa recuperar os carros da Patrulha Canina verdadeira Que são, na verdade, o carro do Chase, do Rocky e o helicóptero da Sky, certo? Isso mesmo Beleza, Steve Pronto E você tem... Beleza, Ryder E você tem a noção... Você tem noção mais ou menos de onde que esses veículos podem estar? Ah, eu sei que um está na base militar Tem um na delegacia e o outro eu acabei um pouco esquecendo É, então vai ser um pouco complicado da gente conseguir coletá-lo Eu atropelou o texugo! Não! Você atropelou o texugo! Não, Ryder! Eu atropelei ninguém, Ryder! Atropelou sim! Eu vi que você matou o texuguinho Cadê o Ryder? Cadê o Ryder, gente? Estou aqui atrás, atrás, atrás! Ai! Sobe ali na minha caranga Tá cego, hein, pai Ai, que dá... Pai o quê, mano? Eu não sou seu pai Beleza Bom, a primeira localização secreta que a gente tem que ir É a localização onde a gente vai encontrar o helicóptero da Sky Que é... Isso, a base militar Que é a base militar Que fica mais ou menos por aqui, galera Então, ó, quando eu estiver chegando lá perto Eu volto Galera, estamos chegando na base militar super secreta do G2 Peraí, isso não é proibido? Você vai entrar aí? Então, vai dar nível de polícia A gente vai ter que roubar o búzio de vazar rápido Porque o governo roubou o... Ó o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Toma Sai da frente Não, qual é o que você fez com ele? Calma, calma, tem que passar por aqui, ó É Passa, passa, passa Não, vamos explodir lá Nossa! Foi, foi, foi Mais um pouquinho, mais um pouquinho Ó o tac Cuidado 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 Tanque idiota Eu sou o Rider Que acaba com você Cuidado, Rider Vou pegar esse Aqui eu consigo pegar um carro, uma touro para nós, meu amigo Não, eu já peguei, eu já peguei o tanque Eu já peguei o tanque Toma Que tanque? Sobe aqui, sobe aqui Rider Aqui você Consigo subir aí Consegue, consegue Cabe dois Vai lá, vai lá Cabe dois nada Ah, então vem, vem, vem andar no Rider Ali O helicóptero da Sky está ali Rider Chega aqui Onde, 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 onde? Toma aí, maluco Caramba, que divertido Uou Esse é o falso Explodiram o helicóptero da Sky Era o falso, irmão E como é que a gente vai saber qual que é o verdadeiro? Achei que só tinha um aqui Eu sei Eu sinto o cheiro Eu sou tipo cachorro Ai, caramba, beleza Deve ter, deve ter mais algum helicóptero por aqui Caramba Steve, não era pra Caramba, Rider Não era pra você ter explodido esse helicóptero Pera aí Eu já vou achar ele aqui Assim você vai ferrar a nossa aventura, amiguinho Uau Calma aí Toma aqui Ali Achei outro Achei mais um Rider Mas tá difícil Achei mais um Rider Vamos entrar Eu vou explodir ele Não, esse não Tô brincando Vamos entrar, vamos entrar Rápido, rápido Tem que ser rápido Não mira pra mim esse troço não Não mira pra mim não Tem que ser rápido Eu quero ver você entrar aí mais rápido que possível Mais rápido Ferrou Tem que ter as mães aqui, ó, pai Você dá uma abaixadinha Ferrou, não dá pra entrar esse helicóptero Esse helicóptero é bugado, Rider Calma, Alexandre Entrei Destruí Os caras destruíram Atiraram com o tanque no helicóptero, mano Aqui o tanque, filha da mãe Aham Deixa eu acabar com o tanque idiota Na hora que eu consegui Deixa eu... Olha o tanque Vai acabando com os tanques que eu vou achar outro helicóptero Acha, achei, achei Tô distraindo aqui Vai, 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 vai Achou, achou Calma aí É meio difícil Dois e Aqui Toma, toma, toma Toma Caramba Toma Toma Achou, achou Aí, achei, 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 achei Boa Tava ali o tempo todo eu não tinha visto, cara Entra aí Vai, 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 vai — for Entra aí, entra aí Entra aí Entra aí Consegui Não 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 É possível oww Não, pere Aqui, achei o monte Aqui ó Caraca, cara, quantos você encontrou ta vindo tanque, ta vindo tanque, não 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 o tanque não o tanque vai me surjar, eu vou fugir, o tanque tá me olhando não, nada não AAAAAAAH não, tanque não tanque para pronto, pronto, pronto Pega aqui, pega aqui, a gente tem que ser muito rápido Achei um, entra ai, entra ai Vai embora, deixa ai, deixa ai depois tu vem Segura a corda, a gente vai jogar a corda pra tu Segura a corda, vem comigo, vem E voando? Tá bom, tá bom, tá bom Boa, galera! Conseguimos o primeiro veículo Que é o helicóptero da Sky Nossa senhora, esse veículo é incrível Olha pra isso Tô segurando a corda Legal, legal, galera, beleza Agora vamos guardar esse helicóptero aqui Em algum lugar secreto Pra ninguém roubar E depois a gente vai procurar o carro do Chase Na verdade, bora direto pro carro do Chase Que se eu não me engano, ele fica na delegacia Lá no centro da cidade Olha a primeira pessoa Como é que fica louco Nossa, fica muito divertido Uau Beleza, agora a gente tem que ir lá pro centro da cidade Porque como eu falei pra vocês O carro do Chase, ele fica na polícia, galera Porque os policiais, eles meio que prenderam o Chase A galera da base militar Prenderam a Sky E a galera da reciclagem Prenderam o Rocky E daí eles roubaram os carros deles E agora a nossa missão é roubar Recuperar os carros Tá dormindo Esse helicóptero, ele é mágico Ele anda por debaixo da terra Pessoal, esse helicóptero aqui no GTA É meio bugado Tá ligado Mas tudo bem Agora bora lá pra delegacia Pulei Tava chegando Tava chegando na delegacia, galera Vamos ver O que a gente vai encontrar aqui Vou descer Vou descer Beleza Tô chegando aqui No... Olha Tô chegando aqui no... Ah, não pousa Não pousa Calma, sobe Sobe Vou invadir Nossa, galera Eu usei os poderes do helicóptero pra invadir a polícia Foi irado isso Pronto Cheguei Mata Pronto, pronto, pronto Pronto Cheguei, cheguei Peguei, peguei, peguei O helicóptero vai explodindo Pegou, pegou, pegou Vai não, vai não Tá aqui o helicóptero Vamos então Vambora, vambora Cara, a polícia tá atrás da gente, galera Fazendo barreira E fazendo a besteirada toda E o Steve No chão Com o carro Ô Steve, deixa eu pilotar um pouco esse carro Esse carro aí Você pilota o helicóptero Pra gente testar os últimos Tá bom, tá bom Tô aqui na frente Tô aqui na frente Beleza, galera Agora parece que tá tudo mais tranquilo E eu tô chegando aqui no lixão Pra ver se a gente acha o veículo do Rocky Que é tipo um caminhão Achamos, achamos, achamos Incrível Legal Vou aproveitar que o veículo do Rocky Ele tem essa... Ai, calma aí Deixa eu sair daqui Ele tem essas garras na frente E eu vou apoiar o carro do Chase Na frente do... Do veículo do Rocky Beleza Isso vai ser possível Por causa dessas garras aí Beleza Bora pegar ele agora aqui Ah, ah Beleza Pegando Ah Beleza Consegui Peguei, peguei Peguei Rider Olha o que eu peguei Eu também peguei, ó Eita, preu Perdi meu helicóptero Que isso, Rider Você botou seu helicóptero Aí em cima de um carro velho Carro velho é tua mãe Olha aqui, ó Caramba, ele botou um carro velho Embaixo de um helicóptero E agora você vai conseguir voar? Não Eu já vou arrumar isso Aqui, ó Pronto Aí, ó Entrei no carro velho Boa, beleza Agora vamos levar os veículos do Patrulha Canina Lá Rider Meu Deus Como é que a gente vai passar aqui? Assim, ó Uau Vantagem de ter um helicóptero, né? Isso Consegui passar Legal, galera Agora nós conseguimos todos os veículos do Patrulha Canina Quer dizer, todos não, né? Três Mas se vocês gostarem desse vídeo A gente pode trazer mais vídeos parecidos Beleza? Comigo e com o Rider aqui Coletando veículos do Patrulha Canina E até mesmo Conhecendo os cachorros E tudo mais Beleza? Então é isso Deixa o like Se inscreve E até a próxima aventura Fui! Uhuuu Tchau Tchau, tchau.